Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E cara, depois de jogo, como foi Atlético e Alcais, é fácil fazer vídeo, é fazendo vídeo aqui ó, sorrisão na cara aqui ó Porra, é até difícil entender o que eu vou falar com tanta coisa boa pra se falar Mas a gente já fez um vídeo fazendo um panorama de toda a partida, elogiando o lute, elogiando as atuações que realmente foram muito boas O Atlético se coloca confortável nesse primeiro semestre, nesse primeiro semestre não, nesse primeiro trimestre de temporada Vivo no Paranaense, Copa do Brasil tá aí pra começar, Brasileiro tá aí pra começar, classificado na Sul-Americana Então os objetivos vêm sendo bem traçados E aqui ó, tá ligado quando você pega aquela caneta e marca no quadro de trabalho? Check! O Atlético vem marcando vários checks, é um início de trabalho bem positivo Se a gente for pensar, o time principal são 9 jogos, 8 vitórias, então aproveitamento de 90% que é extremamente significativo 17 gols marcados, acho que 3 gols sofridos, então mostra uma sustentação muito boa na defesa E uma melhora na frente, o Atlético vem melhorando na frente Obviamente não é uma situação específica desse jogo contra o Alcais Que realmente era um adversário a quem, quem quiser botar defeito nesse jogo vai conseguir botar com toda tranquilidade Mas eu acho que eu preciso dar um conselho pra vocês Desfrutem mais os bons momentos Desfrutem mais as coisas boas que acontecem com o clube Então no final das contas, cara, o que eu posso abordar aqui com vocês É uma parada que algumas pessoas falaram no começo da live até, da live do jogo de ontem E eu achei bem interessante pra trazer pra aqui Porque eu sou um cara que eu, desde o começo, elogio muito o elenco do Atlético Eu acho que é um bom elenco e eu falo muito de construção Eu acho que se você tem algo muito bom e acontece do nada, não tem uma sustentação Aquilo tende a desmoronar a qualquer momento Eu acho que a construção desse elenco, a construção dessa equipe Vem sendo muito bem feita desde a temporada passada Quando o Alto Ori chega, consegue entender como dar uma resposta a curto prazo E depois vai evoluindo um time que tem qualidade Um time que em alguns momentos estava extremamente desacreditado, sabe? A torcida pegava o Super no pé do Abner Você tinha vários jogadores que não conseguiam render um terço do que rendem hoje Por exemplo, Carlos Eduardo Até as referências do elenco não estavam tão bem Tiago Heleno falhando com Constância Você tinha o Nicão falhando com Constância E hoje, se a gente for citar cada posição Tem pelo menos um, dois, três jogadores ali Num bom momento que podem disputar a vaga Então, eu elogio a formação desse elenco Acho um elenco competitivo Ah, Tiago, mas não é um elenco tão bom como 2018 e 2019 Cara, porque eu repito, 2018 e 2019 é teto E eu não sei não, cara Sendo bem sincero, pegando o time reserva de hoje Eu acho que é um time reserva melhor que 2018 e 2019 Melhor que os dois Obviamente, em 2018 e 2019 Você tinha Bruno, você tinha Rony, você tinha Renan Você tinha jogadores que realmente desequilibram Mas se você for pensar em elenco, em macro Em opções táticas e opções técnicas Eu vejo o time de 2021 extremamente competitivo E eu gosto muito que o Alto Ori Que é um cara que sofre muita porrada Eu acho extremamente injusto as porradas que o Alto Ori sofre Também o Antônio Oliveira, ele fala muito dessa palavra Competitividade Ser um time competitivo Porque vão existir dias bons Vão existir dias ruins Para um time de futebol É normal, isso sempre acontece Mas no geral, a partir do momento que existem dias bons Existem dias ruins Você precisa ser competitivo em ambos E o Atlético vem sendo competitivo Vai melhorar Sabe? É uma situação que eu já falei Pensa um pé de fruta Você está com fome Você está com fome Uma manga Você pode matar sua fome com uma manga verde Mas para você, porra Deliciar aquela manga Para você se saborear com aquela manga Você precisa esperar um tempinho E essa fruta vem amadurecendo Na nossa temporada Essa fruta vai chegar a um ponto Que ela vai estar perfeita para o consumo Que o torcedor vai ter Prazer demais de desfrutar Desse Atlético Paranaense Desse elenco E eu acho muito importante, cara A gente destacar Como um bom elenco E o Atlético tem um bom elenco Ele naturalmente gera disputas Ele naturalmente gera disputas Quando você tem um time titular bom Eu acho que você Em alguns momentos Gera grandes zonas de conforto E o Atlético Não pode se deixar cair Na zona de conforto E para isso Tem um elenco Extremamente qualificado Que gera algumas situações ali Que a gente pode discutir Babi e Kaiser Hoje Quem merece ser titular? Você tem um Kaiser Fazendo gols importantes Dois jogos ali Da competição Foi o Kaiser Que garantiu O resultado Mas você tem um Babi Marcando seu primeiro gol Contra o Toledo Você tem um Babi Entrando sempre bem Nos jogos Contra a Belgar Contra O próprio Alcas Agora Fez um bom Atletiba São dois nomes assim Pesados O Kaiser vem de uma última temporada boa Ajudando a equipe Sendo uma peça importante Mas no geral É um nome Que Precisa ser bem Bem Observado Porque pode ter outro cara Que pode dar uma resposta melhor E o Babi foi um cara Que chegou com o banco Foram 12 milhões No Matheus Babi Não é qualquer coisa Obviamente o preço Não deve escalar ele Mas é aquilo As boas atuações Do Babi Vem sendo O ponto Para a gente Começar a observar Uma disputa legal Nessa camisa 9 Uma disputa Que na temporada passada Não existia Você tinha o Kaiser Como absoluto Pissoli que eu Particularmente gostava Mas Aí você tinha o Walter Você tinha o Mingote Muito jovem Hoje você tem uma concorrência Bem legal ali Que Pô Se o Kaiser Saiu puto no jogo Contra Contra o Alcaus Muito é Porque ele sabe Que tem alguém Babando pela vaga dele Babando pela vaga dele Não pode dar mole Essa concorrência Em algum momento Pode virar algo Ruim Mas O elenco do Atlético É um elenco muito amigo É um elenco que se ajuda muito É um elenco que Tem relações pessoais Muito interessantes Depois do gol Do Carlos Eduardo O Vitinho já tinha saído De campo Já tinha marcado Seu golaço O Vitinho foi lá Abraçar o Cadu O Vitinho e o Carlos Eduardo É outra concorrência Muito boa Que se tem No elenco do Atlético O Vitinho sempre Credenciando Sua titularidade Com seus golaços O Carlos Eduardo É um cara que Foi importantíssimo Temporada passada Importantíssimo Importantíssimo Ser responsável Por 30% de gols De uma equipe No campeonato Não é pouca coisa Sabe Teve quase a mesma importância Que o Unicão Se a gente for olhar Estatisticamente Aí quem deve ser o titular Ali da ponta esquerda Sabe Aí você tem também A questão do meio campo Um Teran chegando aí Com banca Da mesma maneira que o Babi Sendo valorizado Aí você tem o Jadson Fazendo o jogo Que fez contra o Alcas Cara Não tem motivo Para a gente tirar o Jadson Se ele seguir com essa média De atuação Que ele fez contra o Alcas Foi uma atuação Maravilhosa Mas é É a pergunta Ele vai continuar Aí você tem Posição ali de segundo volante Eric Richard Eric O Abner agora Tem um bom reserva Eu lembro muito do jogo Contra o Bahia No passado Bahia vinha numa má fase A gente não tinha A lateral esquerda Do reserva O Abner suspenso Teve que improvisar o Kelvin Gol em cima do Kelvin Essas lacunas Começam a ser preenchidas De maneira muito eficiente Na zaga A gente tem pelo menos Cinco nomes ali Que nos deixam Extremamente tranquilos Zé Aguilar Crescendo Luan Jovem talentosíssimo Lateral direito Tem o Kelvin Mas tem o Marcinho Marcinho Que apesar de todos os pesares É um jogador que vem Vem tendo bons momentos Dentro do campo Vem tendo bons momentos Vestindo a camisa do Atlético Então é um cara também que Vem merecendo uma moral Vem merecendo uma moral Aí se a gente for parar Pra pensar Até mesmo no gol Até mesmo no gol Anderson Bento Disputando ali A vaga de segundo goleiro Com o Santos Canezinho no meio campo Sempre entra bem É um coringão ali Mas que sempre entra bem Então você olha Pro elenco do Atlético E fala Dá pra fazer muita coisa Dá pra jogar com três zagueiros Dá pra jogar com três atacantes Dá pra jogar com um meio Mais físico Dá pra jogar com um meio Mais cerebral E o que eu olho A partir disso é Antônio Aproveite Antônio Desfrute Saiba gerir Essas Essas disputas Dentro do elenco Com sabedoria Entende o que você Tá fazendo Provoca os atletas A sempre Ter mais Sempre tirar mais Desses jogadores Tenho certeza Que o Alto Olho Vai te ajudar Muito nisso É um elenco Qualificadíssimo É um elenco Qualificadíssimo Se o Globo Esporte Não reconhece isso Eu reconheço Cara Se você for pegar De times reservas No futebol brasileiro Tenho certeza Que o do Atlético Tá entre os melhores Você tem óbvio Galo Flamengo São Paulo Se sobressaindo Mas Entre os meros mortais Fala até mesmo De um Grêmio De um índio Acho que o Atlético Tem Tem muito a crescer Na temporada E muito é Pela força do elenco É uma temporada Que vai ser Corritíssima Disputadíssima E ter essa capacidade De ter uma peça Ter outra Porra É maravilhoso É maravilhoso Então No final das contas É O resultado Traz muita felicidade Mas o entendimento Que essas disputas Vêm elevando o nível Dos nossos jogadores Traz mais felicidade ainda Beleza? Tamo junto É nós Rapaziada